E é isso aí, estamos de volta, mais um Papo nas Estrelas, e a gente está falando do quinto episódio. Do quinto episódio que assistimos agora. Perdidos no Espaço. Exatamente. Transmissão. Que transmissão, hein? Transmissão de porrada que o robô deu. Isso foi a transmissão. Exatamente. O robô catou os bichos, hein? E foi feita uma super transmissão de luz. De luz. Aí chamou as libelas, como se chama? As mariposas. Os mosquitinhos das lâmpadas do verão. Porque sempre quando está no verão, e você acende a luz do seu quarto, vai um monte daqueles bichinhos lá. Vai um monte. A nossa sorte é que não traz os predadores daqueles bichos, né? Exatamente. Que é um dragão de Komodo do tamanho de um Fusca. Isso. É um dragão de Komodo gigante, dente de sabre, né? Dente de sabre. Exatamente. Mano, aqueles bichos são do mal. São do mal. E não vem sozinho, né? Vem uma galera, né? Vem em comboio, né? Vem em grupo. Vem a matilha toda do bicho. Bom, vamos começar do início, então, né? É bom, né? Sim, sim, se não, normalmente a gente faz isso, acho que é uma boa prática. É uma boa. Tá lá o grupinho montando lá uma coisa enorme, uma estrutura com cordas, tem um negócio de elétrica e tudo mais. O episódio todo eu fiquei pensando, o que será que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma antena, um geradouro. Porque estavam umas placas também, eu estava pensando, será que é alguma forma de energia solar que eles estão fazendo, né? Dava a impressão, né? Que fosse alguma coisa assim. Dava a impressão que era alguma coisa do tipo, mas, mano, era só uma árvore de Natal. Era uma árvore de Natal, é. Eles queriam fazer um... Tipo um flerso aqui, muito grande, né? Sim, sim, é um farol. Eles queriam fazer uma sinalização, né? Mostrar pra... Pra... Pra estação, né? Pra nave zona, pra nave mãe. Que eles estavam ali. Que eles estavam ali, mas... Poxa. E a gente descobriu um jeito muito mais fácil de fazer isso, enquanto a gente estava assistindo. Porque no meio desse percurso, a Marina, ela descobre que... Tem uma coisa errada. O sol está nascendo cada dia mais cedo. Mais cedo, mais cedo, mais cedo. Mas que não é uma coisa natural. Que não está... Até o... Eu não esqueci o nome do... O John. Até o John, ele questiona, né? Pô, mas isso não é normal, né? Não tem um verão e inverno que acontece exatamente isso? É, mas ela fala que está sendo muito rápido. Está muito rápido. Está muito estranho isso. E aí... Qual que é a forma que ela faz isso? A forma que ela faz, ela procurou no Google. E perguntou maneiras de subir muito alto, né? E ela achou aquela ideia do padre dos balão lá. Exato. O padre do balão. É o que ela faz. Ela se inspirou no padre do balão e subiu até a estratosfera. Até a estratosfera. Eu só não sei o porquê que ela já não subiu com a plaquinha. Estamos aqui! Teria sido mais prático. Teria, teria, teria. Eu já estava lá em cima. Eu ia só mandar um... Oi? Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Enfim. Enfim. Quando ela está lá na estratosfera de padre do balão... Sim, sim. Ela vê a luminosa... A árvore de Natal que eles fizeram. A luminosa, né? Sim. Elas enxergam a árvore de Natal que eles fazem. E outra coisa muito interessante é... Ela encontra o sol. É. Isso que é o principal, né? É. E tem alguma coisa comendo o sol. É. Lembra que a gente falou que era um planeta legal pra viver e que... É, no episódio anterior a gente comentou... Pô, meu, fica lá! O planeta é maravilhoso! Tem árvore, tem tudo! Fica lá! Coloniza o planeta! É. Não tem um motivo pra sair de lá. Não, não fica, não. É, não fica. Tem um negócio consumindo o sol. Tem... Agora, o que será que é? Será que o sol tá entrando em nova e ele tá aumentando... Porque só quando entra em nova ele aumenta a massa, é isso? Mais ou menos. Então, assim... É... Tem vários tipos de supernova, né? O mais... O mais natural, né? Que todas as estrelas vão acontecer. É quando tem a estrela. Daí todo... O que acontece? A reação química, né? De fusão, que se não me engano é hidrogênio e hélio. Eles se fundem, alguma coisa assim. E vão cada vez mais se fundindo e produzindo elementos mais pesados. Mais pesados, mais pesados, mais pesados. Até que é produzido ferro. A partir do momento que é produzido ferro, dá merda porque o ferro, ele consome a energia. Sim. Então, consumindo a energia, o equilíbrio, né? Entre a explosão da reação nuclear, né? Da fusão nuclear, né? Com a gravidade, gera a estrela. Quando esse equilíbrio é... Corrompido, né? Corrompido, a estrela explode. Nas estrelas normais, né? O que acontece? O núcleo, ele se funde. Ele se funde não. Ele colapsa. Aí, dependendo da massa da estrela, ou vira uma estrela de nêutron, ou vira um quasar, um magnetar, uma coisa assim. Ou um buraco negro. Mas, de qualquer maneira, o núcleo, ele se funde, mas toda a outra parte da estrela, né? O que seria, vai... A superfície, o manto, por assim dizer. Sim, a parte que a gente vê, basicamente. É, ela não vai junto, não consegue se colapsar. Então, o que ela faz? Ela tem como se fosse um choque, né? E ela explora. Tem outro tipo de supernova, que é uma estrela normal, saudável, novinha. Independente da situação da estrela. Mas tem uma outra... Ou é um buraco negro, ou é uma estrela... Uma estrela de nêutron, alguma outra coisa. Que tá orbitando a estrela. Uhum. E ela fica puxando, consumindo a outra estrela. Entendi. Até o momento em que a outra estrela, ela fica instável e explode. E pelo que eu entendi dessa cena, é exatamente isso. Tem alguma coisa consumindo a estrela do perdido nos espaços. E essa estrela vai explodir. Em algum momento. E outra curiosidade, exatamente desse tipo de estrela, é que... É uma estrela muito interessante, porque é o tipo de supernova... Ultra padronizada. No sentido de, independente da massa, do que seja, até onde eu sei, por favor, se você é um astrônomo, ele sabe muito mais do que eu, por favor, dê... Os comentários. Dê os pitacos. Os pitacos aqui nos comentários. Mas assim... Toda a energia, ela é consumida pela outra estrela de nêutron, alguma coisa assim. E ela explode, mais ou menos... Todas explodem mais ou menos no mesmo ponto, na mesma... E explodem numa quantidade de energia, liberam a mesma quantidade de luz. E até esse é um ponto interessante, porque é graças a essa padronização de explosão, que eles conseguem fazer as medições de distância. Porque sempre acontece igual, então eles... Sempre acontece igual, com a mesma quantidade de luminosidade. Então, por exemplo, se a luz é pequenininha, e você sabe que é exatamente esse tipo de luz, então está muito distante. Você consegue calcular a distância. Você consegue calcular a distância graças a essa super padronização de iluminação na explosão, né? Ok, 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 ok. Enfim, só pegando um parênteses rápido. Curioso uma coisa natural ser tão padronizada assim, né? Porque geralmente as coisas naturais não são tão... São mais orgânicas, aspas, né? Mas assim, são mais aleatórias, né? E não tão precisas. Agora, pra ter uma precisão, pra conseguir calcular, triangular, pegar a incógnita dos três, né? Precisa ser uma coisa muito precisa, né? E é, enfim, curioso. Mas nessa cena do episódio em si, me dá a impressão de que, enfim, tinha uma coisa negra acontecendo ali no meio, né? Tinha toda aquela luz, assim. Tinha uma coisa... Tinha um miolo sem luz nenhuma ali, né? Então, ou é alguma coisa realmente consumindo... Eu achei até que ele tem alguma coisa em mim entrando naquilo lá. É, que ele tem uma espécie de um rabo, né? Tem uma bola preta, e aí tem um rabinho, assim, tipo, como se fosse um rabo de cometa, né? Que, enfim, vai... Agora que você falou que tem essa possibilidade de alguma coisa estar consumindo a estrela, é uma possibilidade válida, ou ela tá realmente se tornando um buraco negro, né? Que ela tá... é um buraco negro nascendo ali, né? Que tá... enfim, o próximo episódio talvez nos responda. Porque aí ela vai falar, olha, tá acontecendo tal coisa. É, porque por enquanto, até onde a gente sabe, ela meio que... Ok, ela descobriu o que que é, mas ainda não contou. Ela não contou porque... Nem pra família, não contou pra ninguém, nem contou pra gente, né? É, porque ela chegou e tá no meio da porradaria, né? Não dava, né? Exatamente, não tinha como contar. Não dava, é. Gente, para a briga um pouquinho, que eu tenho um negócio importante, né? Isso, isso, isso. Enfim, a Doutora Smith fez de tudo nesse episódio pra que o robô voltasse, né? Pro ambiente deles, né? Ela foi lá, desligou a cerca, viu que todo mundo ia fazer um negócio de luz, então ela associou com o bichinho que ela viu lá. Que só porque a gente falou que todos os bichos que voavam parecia que eles estavam nadando, esse realmente é uma libélula. Isso. Só pra falar, tipo, cala a boca aí, vocês dois estão dando palpite, né? Isso, isso. E, enfim, aí ela... E ela já associou, pô, esse bicho tem um predador, então quando eles desligarem a luz, vai ter o bichinho, vai ter a libélula louca, então eu vou desligar a cerca pros predadores deles poderem vir e destruir tudo que a gente tá fazendo. Porque ela não quer voltar pra Terra, né? Ela não quer voltar... Se ela voltar só pra nave grandona, ela já vai ter que pagar pelas merdas que ela fez, né? Enfim, eu acho que aí... Bom, previsão, hein? Não sei o que vai acontecer, mas previsão. A gente já tá no meio da temporada, então dá pra começar a ter previsão, né? Sim, sim. Com esse buraco negro que tá se formando aí, eu acho que na hora que eles forem sair, eles vão acabar entrando no buraco negro pra dispersar do resto da galera. Porque, né, o perdido espaço é só abrir a família, né? Eu não quero esse outro pessoal todo aí junto, né? Não me importa a história deles, né? Mano, nossa, cara... E aí eles se separam de novo desse pessoal. E aí começa a aventura deles exclusivamente, talvez. Verdade. Pode ser, pode ser. Mas eles ainda não resolveram o problema do combustível. A outra vai pegar o combustível de outra nave. Com certeza. É o típico dela. Mas de que outra nave? Todas as naves tinham as minhocas lá, comendo os combustíveis, bebendo e tudo? Não tem outra nave. Ok, eu vou pensando. É, a gente vai... Não tem, as minhocas comeram tudo. Tem mais, talvez, na nave grandona. Isso. Eles vão encontrar... Ah, tem o pessoal lá embaixo, vira a luz, sei lá. Não, eles descem, provavelmente, uma Júpiter, pegam todo mundo e sobem, né? Pode ser, é. Não, mas eles têm que ir com a Júpiter deles, né? Embora. Ah, por quê? Porque é a Júpiter 2, pô. É a deles. Não pode mudar a Júpiter. Ah, não? Não pode. Ah, então tá. Inclusive, no episódio piloto da clássica, ela chamava de Gemini 12. Gemini 12, né? Aí depois mudou pra Júpiter 2. Enfim. Não pode mudar, não. Então não pode. É a nave clássica, não pode. Então vai ser... Ele tem que abastecer aquela nave. Então só vão descer com combustível e abastecer aquela nave. É. E, enfim, o Will Robinson realmente controla o robô ali, né? Então a Penny, que tem um monte de livro lá no celular dela, tinha que dar pro Will Robinson ler um Asimov ali. Exatamente, meu. Ele aprender como é que funcionam as leis da robótica ali. Exato, controla lá, ó. Daí você aprende a como controlar os robôs, né? Você aprende a fazer uma boa programação, né? Não é só... Você vai implementar as leis. Fica mal, fica mal. Não, peraí, ainda não. Não fica tão mal assim. Não fica tão mal assim. Mas, enfim, ele tá fazendo o que ele pode, por enquanto, com o conhecimento que ele tem. Sim, sim, sim. A culpa é da Penny, que tá mais preocupada com o namoradinho dela lá, que era o cara da outra nave. Sim. É legal que, na clássica, a Judy e o Don West, o piloto, eles têm um caso. E aí, nesse episódio, já deu a entender que eles meio que se interessam um pelo outro e tal, né? Deu um climazinho lá. Deu um climazinho, é. Quando ela tava consertando o nariz, né? Então, talvez, eles mantenham isso, né? Dos dois terem interesse um pelo outro, né? E, afinal de contas, já tem 18, pode, né? Já tem 18, pode. Já tá liberado. E... O que mais aconteceu nesse episódio? Bom, acho que... É isso, né? Não foi... Não tem mais muita coisa, né? É, acho que é isso. O episódio é isso mesmo, né? É que teve uma grande cena de ação, né? Então, ele é mais curto o episódio, né? Sim, sim. Em questão de história, né? Eles gastam ali uns bons... Uns bons 10 minutos, né? Na cena de ação, né? Então, 10 minutos a menos de história, né? Mas só uma coisa, é... A... Doutora Smith, ela, o tempo todo... Eu não sei se... Dá a impressão, o tempo todo, que ela é meio... Lerdinha, Meio... Boba. Ela se faz de lerda, né? Meio burrinha, mas... Nos planos maquiavélicos, ela, nossa, ela é muito boa, né? É, ela é assim. Cara, ela costurou direitinho as coisas pra... Dar certo. É. Tanto que ela vai, ela fala com um, ela fala com o outro, ela finge que chora, né? Ela é... Toda... Manipuladora, né? Ela não sabe consertar nada, não sabe fazer nada, mas... Sabe manipular. Aqui... Sabe manipular, é. Ela sabe como que... Essas relações humanas funcionam, né? E é o... E é o que ela usa pra ela se manter viva, né? O que ela usa pra sobreviver, né? Tanto que o cara, o West, lá, o Don West, foi brigar com ela. Pô, você me abandonou, levou o meu sinalizador embora, e não sei o quê. Ela falou, não, eu tava tentando te ajudar, eu fiquei com medo, aí eu peguei o Flera, aí depois eu fui guardar, guardei na mochila errada, mas eu acho que eu te salvei, porque eu deixei a minha... Minha correntinha com você, e ela te deu sorte, né? E aí o cara meio que... Ah, ok. Meio que ela vai na dela, né? Então, ela se faz de coitadinha ali, o tempo inteiro, né? Oh, meu Deus, não posso ajudar ninguém a construir nada, tal. Mas vai plantando a sementinha do mal ali, né? Daqui a pouco tá todo mundo se odiando, ninguém sabe porquê, né? Bom, e mais uma previsão assim, no próximo episódio, muito provavelmente, agora que todo mundo já viu como que o robô é mal, todo mundo vai se voltar contra o robô. Daí o que ela falou pro robô antes, vai se cumprir. Vai se cumprir, é. E aí, como vai ser esse negócio aí? Todo mundo viu o robô ajudando, mas também viu o poder destrutivo dele, né? E o robô meio que foi atacar o pessoal também, né? É, ele já se virou, né? E aí o Will Robinson aqui, opa, peraí, galera! Ah, peraí! Não tão mal assim. Então, com certeza, agora vai começar a dividir, né? Quem é a favor do robô, quem não é a favor do robô. Os pais... O que vai... O grupinho contra, acho que é todo mundo, a favor vai ser o Will, né? Vai ser o Will, talvez as irmãs, né? Talvez as irmãs, é. E... A Doutora Smith, com certeza, porque ela vai se beneficiar do robô, né? E os pais vão ficar divididos ali entre ajudar os filhos no que eles querem ou acabar com o robô que eles não gostam também, né? Não são muito fãs da presença dele. O pai, principalmente. O pai, principalmente, é. Porque ele tem certos ciúmes também. Tanto que eles têm uma cena forte, né? A cena que o pai e o Will estão conversando. Né? Que ele fala... Ah, então você escondeu o robô pra nos proteger do que ele pode fazer? E o Will fala... Não, não. Eu escondi o robô com medo do que você pode fazer com ele. Querendo ou não, o pai é um soldado treinado, né? Ele tem um poder destrutivo considerável também, né? Não sei se ele vai no mano a mano ali com o robô, não vai, mas... Se bem que ele resolve tudo com a faquinha lá, né? Qualquer coisa que aparece, ele saca a faquinha assim, deixa que eu resolve isso aqui. Mas ele... Tão perigoso quanto o MacGyker, né? É. Não, mas ele pode causar um dano ali no robô, enfim. Acredito que sim. Com estratégia, eu acho. Com estratégia, é. Mas enfim, ele é um soldado treinado, né? Ele tem estratégia, né? Mas não mão a mão... Não, não, no murrão não vai não. Dá um de rock ali, rock balboa. Apanha, apanha, apanha e ganha no final. Não, mas... É, ok. Enfim, eu acho... É forte, né, a cena, né? Não, eu não fiquei com medo dele machucar vocês, eu fiquei com medo de você machucar ele. Muito interessante. Bom, é isso. Esse foi o episódio. Então, chegamos no meio da temporada. São dez episódios. E a gente vai assistir o sexto e a gente já volta. Obrigadão, gente. Até daqui a pouquinho. Foi. Até melhor que foi, hein? Ai, ai, ai. Olá. Não. Pimer. Pimer. Palminhas. Pimer foi. Tchau!